Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não vou Já tentei, mas tá difícil É tomba atrás e tombo Sem você Sem você O que eu disse Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congelo meu orgulho Eu volto Estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou Não vou Já tentei, mas tá difícil Vai Vai É tomba atrás e tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congelo meu orgulho Eu volto Estalar de dedo Que congelo meu orgulho Eu volto Estalar de dedo Vamos beber, gente Vamos beber E